Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe, fiz a reforma assim de 900 mil reais e paguei em piques. Eu pertencia, mas gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio mesmo. Se deram mal, mais uma vez. O que invasou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa, inclusive três páginas de um inquérito, é isso mesmo? Vazem essas três páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos, até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos.